Atenção galera, o esporte não confirma, mas eu tive a informação de que o esporte trabalha com a hipótese do Diego Souza estrear no dia 9 de setembro na ilha contra a equipe do Criciúma. Claro, não é oficial, nem ninguém vai confirmar, mas é um trabalho já da fisiologia do departamento técnico da equipe do esporte para que o jogador fique à disposição. Pode ser até que antes ele faça a estreia, mas provavelmente deve ser no dia 9 de setembro contra a equipe do Criciúma na Ilha do Retiro. Pois é, essa é a pergunta que eu mais escuto aqui no canal, nas minhas redes sociais. Roberto, quando o Diego Souza estreia? Ele já está pronto? E o problema na panturrilha? O que foi que aconteceu? Bom, isso faz parte do trabalho, ele estava realmente fazendo um trabalho muito intenso e aí tem essa questão de dores, mas tudo isso está dentro do cronograma. O que a gente sabe oficialmente é que o Diego Souza está muito bem no período de transição, está dentro da expectativa do departamento de fisiologia. Porém, ninguém vai ainda confirmar oficialmente a estreia do Diego Souza. Mas, inclusive, com essa definição da saída do Juba e já confirmada pela equipe do Bahia, que ele sai do esporte no final do mês, dia 1º de setembro, ele se apresenta no Bahia. Eu já, inclusive, fiz um vídeo sobre esse assunto aqui no canal. A informação é de que o esporte tenta repor mais um atacante à disposição do técnico Anderson Moreira nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, já se trabalha com essa hipótese. Ah, Roberto, por que não antes? Porque, obviamente, tem um período de treinos intensivos, tem um período de treino com bola. Tudo isso passa por esse processo e tudo isso é científico, tá, galera? E a gente sabe do trabalho do Inaldo Alves, do pessoal que está à frente lá da equipe do esporte. Faz um trabalho muito profissional, por isso que as coisas têm que ser definidas com estratégia científica. Importante dizer isso para que o torcedor do esporte possa ter uma noção. E, assim, claro que diante dessa situação de estreia do Diego Souza, o esporte, obviamente, vai ter mais opções para o técnico Anderson Moreira na equipe rubro-negra. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. E aí você pergunta, mas, Roberto, tantos jogos ainda pela frente, será que só mesmo vai estrear o Diego Souza no dia 3 de setembro? Pois é, aliás, no dia 9 de setembro? Essa é a informação que a gente tem, né? Não é oficial, obviamente, né? O esporte ainda vai ter alguns jogos, mas já se trabalha, inclusive, né? Com essa possibilidade da estreia contra o Criciúma, jogo na Ilha do Retiro. Justamente, né? O jogo, inclusive, né? Seria a rodada... É interessante que é a rodada de número... Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui... Bom, é... Criciúma... Esporte e Criciúma no dia 9 de... É... Um sábado, tá, galera? Dia 9 de setembro, um sábado, às 8h45 da noite, na Ilha do Retiro. Então, essa é a possibilidade e a previsibilidade da estreia do Diego Souza na equipe do esporte. Mas não é, oficialmente, ainda, confirmado por ninguém. Pelo amor de Deus, não vai dizer que já é oficial. Não. É uma coisa que a gente ficou sabendo nos bastidores que a gente passa aqui. Inclusive, eu vou passar até, galera, aqui, a questão da classificação, dos resultados de classificação, até agora, da Série B, nessa vigésima terceira rodada, que o esporte acabou empatando com o time da Tombense. Vamos lá. Os resultados até agora, você pode dar uma olhada aí, ó. O Novo Horizontino venceu o Mirasol 2x1. O esporte empatou com a Tombense 0x0. O Cristiúma venceu o Londrina 2x0. O Botafogo de Ribeirão Preto empatou com a Ponte Preta 0x0. O Sampaio empatou com o CRB em 1x1. A gente tem Vila Nova e Havaí também 1x1. Nesse domingo, às 11 da manhã, tem Chape e Atlético Goianiense. Às 13h45, tem Guarani e Juventude. E às 18h, tem Vitória e Ceará. Esse jogo interessa demais ao time do esporte. E o ABC joga na segunda-feira, às 8h da noite, contra a equipe do Ituano. Esses são jogos dessa vigésima terceira rodada. Vamos ver como é que está a classificação, porque, por enquanto, o esporte mantém a liderança, não perde a liderança nessa rodada. O time do esporte tem 45 pontos, 13 vitórias e um saldo de 16 gols. O Novo Horizontino, agora assumiu a vice-liderança, 42 pontos, 13 vitórias e um saldo de 14 gols. Positivo. O Vitória, que ainda joga, o Vitória joga contra o Ceará. O Vitória, o terceiro, 41 pontos. Tem 13 vitórias e saldo de 14. Se o Vitória vencer, vai a 44, vai para a vice-liderança, fica a um ponto de diferença da equipe do esporte. A quarta colocação do Cristiúma, 41 pontos, 12 vitórias e 11 gols de saldo. O Vila Nova já jogou, o Cristiúma já jogou, o Novo Horizontino e o esporte. Só o Vitória falta jogar aqui. O Vila Nova é o quinto com 39 pontos. O Guarani ainda joga, tá? O Guarani tem 37 pontos, está na sexta colocação com 22 jogos, tá? Por isso que ele vai fazer o 23º jogo. Tem 10 vitórias. Se o Guarani vence, justamente o Guarani joga contra o time do Juventude. Se o Guarani vence, vai a 40. Fica na quinta colocação. E aí tem um detalhe. Ele fica a 5 pontos da equipe do esporte. Primeiro clube fora do G4. a 5 pontos do líder do esporte, tá? Se o Juventude vence, vai a 39. Então fica justamente a 6 pontos do líder que é o time do esporte. O Mirasol já jogou, tá? 36 pontos, 10 vitórias. O nono é o time do Ceará, que joga justamente contra o Vitória. Quer dizer, o clássico nordestino. Se o Ceará vence, vai a 36 pontos. Fica por aqui. E o Vitória fica na terceira colocação com 41 pontos. O Botafogo de Ribeirão Preto já jogou. Tem 33 pontos, mas tem um jogo a menos, que é justamente um jogo contra o CRB, tá? O Atlético Goianiense é o décimo primeiro, com 38 pontos. O CRB já jogou na rodada, mas tem um jogo a menos, é justamente esse contra o Botafogo de Ribeirão Preto. CRB, 29 pontos. A Ponte Preta, décimo segundo lugar, tá? O time do CRB. Décimo terceiro a Ponte, com 27 pontos. O Ituano, décimo quarto, com 25. Sampaio Correia, décimo quinto, com 24. O décimo sexto, o Havaí, com 22. Na zona de rebaixamento, o Tom Bense, com 20. Londrina, com 19. A Chape, que ainda joga, tá? Chape tem, inclusive, dois jogos, né? A fazer, porque ele tá aqui, ó, com 19 pontos, mas só tem 21 jogos. Só tomam dois jogos pra completar 23. O ABC, que tem 13 pontos, é o Lanterna na competição. O ABC, que joga contra o Ituano nessa rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Olha, eu tenho ouvido muitas críticas aqui em relação à questão do jogo do esporte contra o time do Tormento. É só um jogo somalento, é um jogo fraco, é um jogo feio, é um jogo que deu sono. Isso aí é ponto, isso aí. Porém, a gente sabe, por exemplo, que o técnico Enderson Moreira, ele fez mudanças de estratégias na equipe. Ele fez mudanças dentro do que ele pensava, porque ele não tinha, obviamente, os dois... O lateral, principalmente, esquerdo, né? Então, ele optou por um 3-zagueiro, que parecia ser um esquema bom, mas acabou não dando certo pra jogar contra o time da Tom Bense. Ó, esse QR Code que você tá vendo aqui é da Bet Nacional. Aponte a câmera, entre, crie sua conta com o código RNTV, que é o código da gente. De moral, comece a profetizar com apenas um real. Tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. A Bet dos Nordestinos, a Bet dos Brasileiros, a Bet Nacional. Bet da gente, galera, tá? Mas, ele promoveu, inclusive, o Enderson Moreira, estreia do Roberto Rosales e do John Peglow, né? O atacante. Ele tem mais opções, claro. A partir de agora, ele tem mais opções. E tem, obviamente, a partir de setembro, o Diego Souza, que é um cara de referência de ataque, um cara que se identifica muito com o time do esporte, um cara que tá antenado com a torcida. Então, a estreia do Diego Souza pode apagar um pouco a saída do Luciano Juba. O Luciano Juba tem números impressionantes no esporte nesse ano. Ele participou diretamente, em 2023, de 38 gols, cara. Como 20 como gols e 18 assistências. Quer dizer, 38 gols. O esporte, esse ano, o Juba participou. E precisa ter um jogador, realmente, à altura. Então, hoje, o esporte tem que trabalhar esse jogador. Aliás, falar em Juba, né? São dois jogos, só que ele vai defender a camisa do esporte. Contra o Guarani, fora de casa. E contra o Ituano. E um detalhe interessante, que ninguém vai perceber, é que o Juba tem dois cartões já faz um tempão, cara. Se ele tomar um cartão agora, ele pode ficar fora do último jogo e nem jogar a partida final aqui, né? Com a camisa do esporte, diante da equipe do Ituano. Quer dizer, há essa possibilidade. O Juba tá com dois cartões amarelos, tá? Então, se pegar o terceiro, vai ter que cumprir a suspensão automática. Tomara que ele não tenha esse problema de cumprir justamente no último jogo contra o Ituano, quando ele vai jogar com a camisa do esporte na Ilha do Retiro. Mas aí, como eu falei pra vocês, a grande expectativa é da estreia do Diego Souza vestindo a camisa do Leão. Like, joinha, gostei. Comenta aqui embaixo, deixa sua opinião muito importante pra gente. Desde já eu agradeço. Fica na paz de Deus. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu, galera! Vem, galera! Vem! 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 Cют! Vem! Vem!